O que é? O que é chegou? Chegaram já? Vamos para cá. O que é? O que é? O que é chegou? O que é chegou? O que é chegou? O que é chegou? Ah, eu não esqueço. O que é que vai ser grande? Que elas. É o que vai virar 1, 2. 2, 2. 3, 2. 3, 2. Obrigado.